Eu comecei mesmo a minha carreira em São Paulo, sabe? Eu fui pra lá com 16 anos de idade, fui obrigado a mudar a minha idade para 19 anos, para enfrentar a noite. Fui morar na avenida São João, achava aquela avenida fascinante. E meus ídolos de São Paulo eram Francisco Egídio, Roberto Luna e Zaurinha Garcia, é claro. E uma música que eu me lembro e que me faz lembrar ainda muito mais as aventuras que tive nas noites paulistas. Ronda, de Paulo Vanzolini. De noite eu fundo a cidade a lhe procurar, sem lhe encontrar. No meio de olhares espios, e em todos os bares você não está. Volto pra casa abatido, desencantado da vida, no sonho a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Porém, com perfeita paciência, sigo a lhe buscar e hei lhe encontrar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no bar da avenida São João. Outra casa abatido, desencantado da vida, no sonho a alegria me dá, nele você está. Desencantado da vida, no sonho a alegria me dá, no sonho a alegria me dá. De noite eu fundo a cidade a lhe procurar, sem lhe encontrar. De noite eu fundo a cidade a lhe procurar, sem lhe encontrar. Obrigado. 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 Obrigado.